Se a jornada é pesada Se a lutas e dores Sempre sinto cansado Sem consolo e sem paz Deus nascendo loucores A Jesus com amor Não querei a praça Procurarei Faz-me com a dor Minha vida é Tua Tua é meu Senhor Não me importa o perigo Pois sei que comigo Tu sempre estarás Minha vida é Tua Sempre me susterás Tudo que acontecer Em todo o meu ser Vem ter-te, Senhor Os problemas difíceis Os dilemas também Se transformam em fáceis Se os lembramos a Deus Já sabemos que além Onde Deus nos aguarda Jesus e o Senhor Nós seremos A vida morada Minha vida é Tua Tua é meu Senhor Não me importa o perigo Pois sei que comigo Tu sempre estarás Minha vida é Tua Vem ter-te, Senhor Vem ter-te, Senhor Tudo que acontecer Em todo o meu ser Vem ter-te, Senhor Vem ter-te, Senhor